Oi família! Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já chega clicando no like que eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje, viu? Se ainda não for inscrito, se inscreve para poder fazer parte da família e ativa o sininho aqui embaixo porque sai vídeo todos os dias, 7h30 da manhã. Bora pra receita! Meus amores, hoje nós vamos fazer uma receitinha super especial que vocês me pedem muito que é a batatinha com carne moída, tá? Eu sempre faço, posto aqui nos vídeos aonde que eu mostro o cardápio do restaurante e vocês me pedem e hoje eu resolvi fazer pra vocês. Vou começar dando uma dica aqui ó, da carne moída. Quando você for comprar, escolhe uma carne moída de boa qualidade e pede pro seu açougueiro moela duas vezes porque aí ela vai ficar assim ó, perfeita. E uma carne sem gordura, viu? Uma carne moída mais magrinha pra sua receita ficar boa, tá? Então esse é o segredinho aí muito importante da carne moída. A batatinha, tem 2kg de batatinha lavei, descasquei, piquei em cubinhos no meu picador, viu? Se você tem alguma dúvida de como que faz esse processo é só assistir o vídeo da maionese que lá eu explico passo a passo, bem detalhado pra quem não tem nem noção de como que faz, tá? Mas aqui eu já deixei adiantado pra adiantar o nosso vídeo. Então aqui agora também eu tenho a cebola 3 cebolas picadinhas de cubim ali o cheiro verde o extrato de tomate que a gente vai usar depois. vai começar agora colocando a nossa batata pra cozinhar nossa água já tá ali fervendo pra adiantar aproximadamente 2 litros de água se você virar a batata e ver que não cobriu você coloca mais água até cobrir a sua batata você vai acrescentar também uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de colorau de boa qualidade também junto com a sua batata pra poder cozinhar, tá? Então eu vou virar minha batata ali na minha panela colocar os temperos e a gente vai voltar pra refogar a carne moída. Meus amores, então aqui ó eu já liguei a minha panela tá? Já tá quente e aí eu vou acrescentar 100 ml de óleo olha só como faz o barulhinho que a panela já tá quente e 2 colheres de sopa de tempero caseiro de alho e sal eu sempre falo aqui que já tem a receita aqui no canal às vezes a sua receita não fica igual a nossa aqui porque você não deixa o seu alho dourar e isso é muito importante então deixa o alho dourar sempre mexendo pra você acrescentar a sua carne e aí dourou 2 minutinhos porque a panela já estava quente é só você acrescentar agora a carne moída e aí você vai colocar, gente uma colher de sopa bem cheia de chimichume que é esse tempero que a gente sempre usa aqui nas receitas você encontra antes do mercado perto ali do orégano também no sacolão nas casas de tempero como a sua panela tá quente a nossa aqui também utiliza um paninho pra segurar do lado pra você conseguir misturar melhor pro tempero pegar bem na carne meus amores, olha só você mexeu bem não precisa de colocar água viu? a carne moída vai soltar o próprio caldinho dela então o que a gente vai fazer agora? a gente vai tampar depois quando a gente destampar nós vamos acrescentar os outros temperos os outros ingredientes inclusive a batatinha então agora eu vou tampar aqui depois eu falo pra vocês aqui no meu fogo quantos minutos que demorou pra cozinhar sempre destampa e mexe é, sempre vai destampando dá uma mexidinha tampa de novo se ainda não tiver bom meus amores, olha só gente, nossa batatinha tá aqui já escorri tá saindo fumaça tá? olha só como é que ela fica amarelinha por conta do colorau tá? e cozidinha também olha só apertei uma ali pra vocês verem tá vendo? então ficou 8 minutos aqui no meu fogo no meu fogo alto viu? de fogão industrial na sua casa deve ficar mais ou menos aí uns 15 minutinhos se for fogão de restaurante 8 minutos já pode escorrer porque não pode derreter senão sua receita fica feia tá? meus amores tem 20 minutos exatamente que a nossa carne tá aqui no fogo e olha só como é que ela já tá a água secou bastante tá vendo? a carne cozinhou e aí a gente abriu ela aqui umas 3 vezes abriu, deu uma mexidinha e tampou de novo então exatamente 20 minutos aqui no nosso fogo que é um fogo alto é o suficiente pra nossa carne cozinhar e secar tá? então agora nós vamos colocar a cebola 3 cebolas picadas de cubinhos vamos colocar também 200 ml de extrato de tomate o extrato é melhor que o molho viu? porque ele é mais concentrado uma colher de sopa de sal uma colher de sopa também de orégano e o alho frito também a gosto nós vamos colocar aqui uma colher de sopa tá? então agora a gente vai misturar bem já dá aquele cheirinho gostoso a carne moída já vai dando mais uma corzinha uma vida porque a gente tinha colocado só o alho e o sal pra refogar e agora a gente completa com os outros temperos meus amores olha só que lindo que tá gente tá muito bonito agora nós vamos acrescentar a nossa batatinha que ela tá ali cozidinha porém inteirinha foram 8 minutos aqui no meu fogão que é um fogão forte tá? de restaurante industrial mas o seu fogão aí deve ser uns 15 minutinhos fica de olho pra não derreter porque se derreter aí fica feio tá? já não fica aquele prato bonito pra você mostrar pro seu cliente olha só que lindo que ficou ficou muito bonito e aí é só misturar bem colocar o cheiro verde e tá prontinho e aí família vocês gostaram? então aproveita deixa o seu like comenta aqui embaixo qual receita vocês querem ver aqui no canal deixa também o seu nome e a sua cidade que eu vou mandar um monte de beijos pra vocês viu? e aproveita e me segue lá no Instagram também arroba aquela boca blue que eu posto várias fotinhos lindas pra vocês um beijo grande e até amanhã e aí e aí